A princípio é só uma vida normal, né? Uma virinha bonitinha, uma arte bem legal, a galera trabalhando com as cabaninhas dele. Você dá uma afastada, você vê que é bem bonitinho, tá rolando um trabalho aqui e tudo mais. Você afasta um pouquinho mais, você vê que tem alguma coisa já não muito normal acontecendo, né? Parece que a gente tá voando. E quando a gente afasta muito, a gente descobre que a gente tá nas costas de um ombu. Isso mesmo, hein, meus queridos? Esse aqui é o Wandering Village, um jogo de gestão de vilarejo, né? Então gestão, porque a gente não controla os cidadãos, né? Nem o bicho. A gente dá os comandos, dá as ordens. Então, ó, constrói a cabana aqui, coleta essa pedra, pega essa árvore, planta não sei o quê. E no momento, por exemplo, aqui, esse aqui é o meu coletor de esterco, que pega cocô do ombu. Ombu, que é essa criatura gigante aqui, muito fofo, muito carinhoso. Mas, às vezes, ele se chacoalha, aí os prédios caem. É bem legal, tá? Eu tô jogando aqui há um tempinho, vou explicar umas mecânicas básicas do jogo. Se vocês tiverem interesse, super rola produzir um pouquinho mais de conteúdo do game, porque é bem legal. Acho que seria um jogo mais legal pra jogar em live, né? Eu vou sair de férias agora em breve. Então, não sei se vai rolar, mas tudo bem. Bom, primeiro de cara, vocês já viram aqui no canto, vai sempre marcando o que que tá acontecendo, né? Deixa eu ver se eu finalmente consigo fazer minha plantação, porque isso aqui tá sendo a parada mais difícil até o momento. Por algum motivo, eu não tô conseguindo fazer a plantação. Era pra eu estar plantando beterrabas aqui. Eu tenho água, a temperatura não é ideal, mas, em teoria, agora vai dar. Porque, em teoria, agora eu tenho o adubo. Me parece que é só isso que faltava, o adubo. Ou o quê? Nenhuma ferramenta disponível? Como assim, nenhuma ferramenta disponível? Isso aqui também é difícil, tá? Essa aqui é a única parada que eu ainda não entendi. Eu preciso dar uma olhada melhor. Mas vamos lá, né? Vamos seguir o baile aí. Beleza, mano. Então, Patif, é só o bicho andando e você construindo coisa. Mais ou menos, né? Quem jogou jogos nesse estilo sabe como é difícil, conforme a sua população vai aumentando. Você tem que manter eles agradados, habitados e as dificuldades vão aparecendo. As dificuldades estão já com o desenvolvimento, né? Gestão de recursos, que, consequentemente, com o tempo vai acabando. Com a saúde do Ombu, né? Eu tenho que alimentar ele, eu tenho que deixar ele descansar e eu tenho que tomar cuidado pra ele não se envenenar. E com o mapa, né? A gente tem aqui um negócio, o mapa, como vocês podem ver, o mapa do mundo aí. E o Ombu vai andando sempre nessa estradinha e, de tempos em tempos, ele vai pegando uns desvios aqui nessas encruzilhadas. Tem que tomar cuidado. Eu tô com uma equipe de busca agora nessa floresta venenosa. Como que é isso, né? Entre as construções, tem uma, por exemplo, que é essa construção aqui da equipe de buscas. Oxi. Peraí, peraí. Nossa, bugou bastante aqui a câmera. Eita, eita. Eita. Caraca, já tinha aí. Peraí que bugou muito. Peraí, cara. Ué? Ah, não. Boa mesmo. Ah, não, é que eu tava com a mão errada no teclado. Olha que burro. Tá. É, eu tava andando pra esquerda e tava apertando o botão de ir pra direita no mapa e ele tava no limite do mapa, né? Beleza, mano. Então, como vocês podem ver, né? Eles tão aqui agora construindo uma estradinha e tal. Essa parada aqui do esterco, eu espero que isso aqui seja a solução que tava faltando. Mas, ó, perceba que tem um... Tem aí uma... Ainda não... Eu tenho que esperar o Ombu cagar, né? Só posso construir aqui nesse canto. Enfim. Aqui é um... Ih, aqui, ó. Ó, voltou doente, envenenamento grave e eu ainda não tenho ervas pra cuidar dele. Então, agora o jogo vai começar a se enrolar. Aqui, ó, por exemplo, eu preciso de ervas e eu ainda não entendi como que eu consigo essas ervas, né? Mas temos aí já duas pessoas doentes no meu vilarejo. Deixa eu mandar eles aqui nesse povoado. Vamos ver se eles conseguem alguma coisa que não seja novos moradores. Talvez eles consigam alguma coisa. Meus estoques de água estão ok, meus estoques de comida estão ok. Eu tô bem no comecinho do jogo, como eu falei. Eu ainda preciso aprender a lidar com algumas coisas, né? Mas enquanto eu não tiver essa erva e eu ainda não aprendi direito como é que faz isso aqui... Ó, em teoria aqui eu deveria estar... O herbalista deveria estar plantando ervas. Ele tem a água, mas ele não tem um adubo. Talvez é só o que falte mesmo, é o adubo. Ah, mas ele começou agora a plantar erva, ó. Beleza. Ok. Então acho que... Ah, aqui, ó. Uma plantaçãozinha de erva. Beleza, começou. Ok. Ah, rolou uma prioridadezinha aqui, né? Nessa ervinha aqui, mas a minha plantação de beterrabas ainda não foi. Beleza, eu tô sobrevivendo de frutinhas, né? Que pega aqui nos cantos. Ah, então é isso. A gente tem a parte de construção aqui embaixo, né? Então você pode fazer estradas, barracas, postos de trabalho, centros de pesquisas e fazer a gestão desses funcionários, né? Então, pô, só tem uma pessoa aqui na cozinha e tá dando conta de boa. Ela tá transformando as bagas, né? As frutinhas em granola, né? Você também tem, obviamente, o comando de extração. Tem que tomar cuidado, porque se eu tiro o espinho do ombu, o ombu fica brabo, tá? E tem a questão das pesquisas. Eu vou terminar agora uma pesquisa. Eu nem lembro que eu tava... A corneta. Eu tô pesquisando a corneta. A corneta é uma maneira de eu me comunicar com o ombu. E ele vai chacoalhar, né? É, ele chacoalhou aí. Meus edifícios caíram. Mas eu terminei a pesquisa agora. Vamos ver se terminou, porque zerou a pesquisa aqui. Eu acho que zerou. E agora eu tenho a corneta. E ele não tá pesquisando nada, sério? É porque ele deve estar sem pesquisador, né? Então agora eu posso pesquisar os comandos do ombu, né? Então o ombu logista permite enviar trabalhadores para curar ou desintoxicar o ombu. Comando de dormir. Aí ele dorme melhor em locais específicos. Nossa, o cara ficou muito bravo. Desculpa. E tem a cozinha dele, que a gente transforma cogumelos em comida do ombu. Eu vou colocar a cozinha pra desenvolver. A gente tem as do ombu, né? Que é as do bicho. A gente tem as de recurso. Então serraria, extrator de bilis, pilha de adubo... Ah, fertilizante ou biogás pra você consumir... Tá, beleza? E tem as da aldeia, né? Então a cozinha, cabana, estande, médico e os níveis conforme você vai fazendo a pesquisa. É minha primeira run, então eu ainda não sei o caminho certo a correr. Mas realmente eu acho que a parada do adubo era um negócio que tava aí me atrasando, né? Eu não sei se agora... O foda é que fica muito longe o coletor de adubo, né? É isso que é mais complicado. Eu acho que eu preciso esperar o bicho cagar. Eu não sei muito bem como é que funciona ainda. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu aqui, né? Alguma coisa aconteceu porque ele chegou a plantar o mervinha. Talvez por temperatura. Bom, não sei. Era pra esse aqui que tá rolando também. Eu não consigo entender por que esse aqui não tá rolando. A galera tá começando a passar fome. Então agora eu estou chegando aí. Que dia que eu tô? Eu tô no dia 18 e agora o negócio começou a enrolar. Eu acho que eu devia ter me preparado melhor. Mas é a primeira run. Faz parte errada nessa primeira run, né? Esses jogos você acaba tendo que jogar meio que em loop. Pra entender o que é melhor focar, né? Isso que o Umbu ainda não ficou de doente, né? Mas, por exemplo, aqui tem uns nômades. Talvez ele vá por esse caminho. Talvez não. Vamos lá. Deixa eu já mandar consertar a corneta. A corneta tem que... Ó. E aí ele me limita a algumas regiões. Então, por exemplo, a corneta eu tenho que construir mais aqui. Que é mais próximo da cabeça do Umbu, né? Enquanto o coletor de fezes lá na ponta. Enquanto a cabana de forragem. Pra mandar o pessoal nas explorações tem que ficar nesse canto, né? Então você tem que construir também de acordo com o Umbu. O muito legal desse jogo é que em atualizações futuras pode ser que eles façam outros tipos de criaturas gigantes, né? Ia ser bem legal. Bom, eu já vou inclusive já montar... Essa run aqui tá praticamente perdida. Eu tô usando ela mais pra ensinar as paradas mesmo. Pra mostrar mesmo. Não ensinar, porque eu ainda tô aprendendo também. Recebi esse jogo faz um tempão. Mas como eu tô arrumando minhas férias, eu não consegui dar o carinho que ele merece, mano. Porque é bem legal, tá? Eu tô soltando esse vídeo na queda de embarque. Se não me engano, ele já lança. Em breve é isso. Se não, na data desse vídeo mesmo, tá? Beleza. Vamos que vamos. Eles vão terminar agora. Vão construir a cornetinha. Eu quero muito ver que tipo de comando eu posso dar pro Umbu. Mas eu acho que já deu pra você pegar mais ou menos como é que é a vibe do negócio, né? Vamos ver o que vai mudar aqui. O pessoal tá com dificuldade de se alimentar. Deixa eu ver. Mas tá rolando aqui. Tem frutinhas, né? E beleza. Tem novos colonos. Mas eu, nesse momento, eu vou recusar estes colonos. Porque eu não tô... Eu não tô... Eu não tô... Na verdade, acho que até a culpa é meio que... Ah, não. Não, a culpa foi minha. Eu mandei os caras pro lugar errado mesmo. Deixa eu ver se eu consigo mandar... Ah, aqui, ó. Isso aqui é bom. O povoado em ruínas é bom que ele me acha comida. A corneta foi construída. Vamos lá, então. Dá uma olhadinha que tipo de comando eu posso dar. Nem sei se eu posso... Ah, agora essa corneta pode ir pá. Essa corneta aqui, ela me... Eu posso mandar o comando Umbu a deitar e descansar. Eu posso mandar o Umbu correr e eu posso mandar ele a caminhar. Vamos tentar mandar ele correr? Aí falou, não. Ele tá cagando pra mim, né? Eu não tenho... Ele não tem a menor afeição por mim. Então ele só deu uma cagadaça pra mim, né? Deixa eu ver se eu posso mandar ele deitar. Aí ele tá bem cansado, mas ele não quer deitar, né? Ó, o Umbu parece incerto sobre qual caminho ele deve seguir na encruzilhada. Eu posso mandar ele ir pro sul ou ir pro norte. Eu vou mandar ele ir pro norte porque eu quero que ele se alimente. O Umbu não confia nos seus comandos. Três minutos, ou seja, ele vai fazer... Ele vai pro lado que ele quiser, né? Tem uma pessoinha que fica aqui, ó. Trabalhando, né? Na cornetinha. Mas é isso aí. Vamos seguir avançando. Deixa eu ver. Eu acho que eu já tô meio que caminhando pra minha primeira derrota no game aqui. Eu ainda não entendi a questão da coleta de esterco, né? Mas é isso. Esperamos que daqui a pouco talvez alguma coisa aconteça, né? Essa erva tá quase crescendo. Vamos ver se a gente consegue... O trabalhador fica parado ali. Eu provavelmente deveria ter construído essa parada do esterco bem antes. Vamos ver. 94%. Isso aqui é outra parada que eu quero entender. Mas realmente é isso, ó. Meus trabalhadores das fazendas, eles ficam paradinhos. Eles fazem nada. Beleza. E agora ele já coleta sozinho, legal. Eu não preciso mandar muita coisa. E ele já joga pro estoque. E eu creio que o negócio do médico ali deve rolar um... Será que ele já pega sozinho? Mas acabou, né? Porque agora não tem mais esterco também. Eu não sei como é que eu faço esse bicho cagar, mas ele tá quase dormindo. Ele tá ficando bem cansado. Deixa eu mostrar aqui o descanso dele, ó. Aí ele dá uma encostadinha, dá uma aninhada. Sentou. Sentou calminho. Boa noite, Ombu. Aninhou. E agora tá dormindo. A gente tem alguns dias tranquilos, né? Parado. Pelo menos não tranquilos, mas nessas condições estabilizadas, né? A toxicidade daqui do solo é média, mas a do ar é de boa. A umidade tá normal e está friozinho, mas nada que eu precise me preocupar, né? O frio ele atrapalha um pouco em algumas plantações, mas é pouquíssima coisa. Aqui esse negócio tá um pouquinho abaixo da eficiência. Ih, rapaz, acabou. Agora eu tenho um problema, porque de fato agora vai faltar comida, né? Então eu vou mandar o pessoal vir coletar essas frutinhas. Mas eu, de fato, estou ficando sem frutinhas nas costas do Ombu pra... Puta, ele tá chacoalhando, velho. Ele acorda e ele chacoalha, mano. Tem que fortalecer o relacionamento com o Ombu rápido, né? Porque se não, ele não... Nossa, ele nem acordou. Ele só chacoalhou, só foi um pesadelo, velho. Meu amigo. Mas a comida já tá daquele jeitinho, rapaz. Eu tô passando um apertinho. E o pior é que o Ombu não caga, né? Então ele não cagando, eu não consigo evoluir. Eu posso fazer um trabuco de alimentação do Ombu. Ou eu posso tentar aprender a fazer milho, né? Eu posso fazer trigo e milho. Eu vou tentar aprender o milho. O jogo tá me recomendando o milho. Então eu vou deixar o milho. Pra ver se eu melhoro a minha situação aqui. De novo, algumas falhas vão ter que acontecer, né? Pra eu entender. Talvez me falte o... Aqui tem a cozinha do Ombu. Liberou, mas nem é o que eu queria. Eu tô com um coletor de esterco. Talvez eu devesse estar focando, talvez, no estoque de esterco. Porque tem um negócio aqui que é o estoque de esterco, né? Cerraria. Pilha de adubo. Transforma esterco em adubo. Utiliza como fertilizante ou biogás. Hum. Pera aí. Transforma o esterco em adubo. O que eu quero aqui é o quê? O que eu quero aqui é adubo. Então é por isso que não tem, né? Mas também não é como se tivesse cocô acumulado, né? Estou um pouco confuso. Estou um pouco confuso. Tenho que entender melhor essa situação, né? Tem uma plantinha escondida aqui, ó. Safadinha. Eles vão segurar por pouco essa fome aí. Mas é isso, chat. Tem uma longa jornada de jogo pra aprender. Muito interessante. Trilha sonora gostosinha. E visual bem bonito, né, mano? Seja no virado do tempo. Seja no detalhe ou seja mesmo quando você dá o zoom out aí pra ver o Umbu, né? Tudo isso é muito legal. O jogo é realmente bem bonito. E bem interessante, mano. Bem interessante mesmo, assim. Eu tô aqui é uma carinha já distraidaço jogando. Nem vi o tempo passar, mano. Queria ter mais tempo. Queria conseguir me aprofundar um pouco mais. Porque parece que tem bastante mecânica bem legal no jogo. Mas essa aqui ainda... Essa aqui ainda tá difícil mesmo de entender, né? Cadê? Esse aqui é meu centro de pesquisa? Não é aqui a cozinha. O centro de pesquisa é esse aqui. Eles tão aí tentando, né? Eles tão tentando. Talvez uma hora eu descubra. Mas como eu falei, definitivamente... Ih, que isso. Todos os edifícios aqui parecem estar totalmente devastados, com uma exceção. A fumaça saindo de uma chaminé em uma mansão antiga e barricada. Seus forragedores abrem a porta e encontram uma mulher velha em uma cadeira de balanço armada com uma besta. Deveríamos oferecer comida a ela, mas a gente não tem pão. Podemos tentar nos esgueirar e roubar alguns recursos. Vamos deixar em paz e forragear o ambiente ao redor. Não, vamos nos esgueirar e vamos roubar da velha. Morreram. Eles passam pela mulher e vão até o porão. Mas quando eles voltam, ela nos espera na porta com uma besta em mão. Eles tentam escapar, mas sem sucesso. Beleza, eu matei meus trabalhadores. É. É. É, a situação não tá muito boa. Também que a galera tava passando fome, né? Então, tudo bem. Mas, de fato, isso foi um problema. O bicho dorme. E ele escolheu, né? Quando ele vir pelo norte, ele obviamente escolheu vir pelo sul, que é bom. Porque eu vou encontrar uns nomads ali e vou repor essa galera. Eu preciso falhar. Eu preciso falhar pra entender qual que foi o meu maior erro aqui. Creio que eu deveria ter dado mais moral pra bosta. Tá? E eu tô falando isso quase que literalmente mesmo, né? Porque eu literalmente deveria ter dado mais moral para o cocô do ombu, né? Pra fazer o fertilizante e tudo mais. Eu acho que eu tive as intenções corretas, mas o foco errado. Eu sei que a gente vai avançando no jogo. Daqui a pouco tem negócio de queimadas. Sabe-se lá o que a gente vai conseguir extrair do espinho dele. Eu sei que quando eu mexo nisso aqui, ele fica bravo. Mas, mano, tem bastante coisa pra conhecer no jogo. E, a princípio, tá sendo bem legal, tá? Eu tô me divertindo aqui. Tô curiosíssimo. Quero saber muito mais do game. E assim que eu aprender mais, se eu conseguir um tempinho melhor. Ah, apesar que amanhã daria que eu possa fazer uma super live desse jogo aqui. Seria legal. Mas, enfim. Nos vemos em breve. Ali amanhã não, no caso hoje. Porque caiu o embargo. Talvez. Porque hoje tem o BeForward também, tá? Eu vou estar em live na Twitch. A hora que você terminar de ver esse vídeo, cola lá pra me ver. Espero que tenham gostado. Se sim, deixa o seu like. Se inscreve no canal e manda aí nos comentários o que você achou. Eu gostei demais. Gostei demais. Estou... Mano, eu queria jogar mais. Pra amanhã vai ser o dia da gente tentar juntos descobrir como que a gente controla aqui o Ombu em live. E se a live for legal, se dá um feedback bacana. Quem sabe eu não trago aqui alguns vídeos para o YouTube também. Fechou? Gente, obrigado. Tamo junto. Espero vocês numa próxima. Um beijo. É nóis. Até lá. E tchau.